Estamos aqui agora com o terceiro episódio do Joguinho Jurassic World E hoje a gente vai fazer uma luta épica com o tiranossauro E será que eu vou ganhar pra eu ter ele no meu parque? Mas antes se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se quiser se divertir, se inscreve aqui Se quiser se divertir, se inscreve aqui Vamos começar, mas sempre eu faço luta épica no final do vídeo Porque primeiro a gente vai dar uma rejeitadinha no parque, né? Então vamos começar Acho que tu vai ganhar Claro que eu vou ganhar, vou ter o tiranossauro rex Vamos lá, primeiro eu vou recolher o dinheiro aqui pra gente ficar rico e comprar o indomínio rex E agora a gente vai liberar esses dois negocinhos aqui Uou, 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 e a gente cumpriu uma missão Receber Tá, mas agora vamos ver aqui Uou, 314 mil já tô E aqui também A gente precisa apertar aqui Pra liberar espaço Aqui eu tô pensando em Não era pra eu fazer isso, mas eu fiz, né? Então deixa Porque tem que liberar muito espaço Porque Aí agora a surpresa A gente tem Cadê aqui? Cadê? Cadê? A gente tem dois dinossauros Pra botar no parque Então vamos lá Vou botar primeiro esse aqui Uou Tá Tá pejada Vamos botar ele aqui Deixa eu ver Eu vou botar Vou botar aqui Pronto Xp Bora dar a comida a ele Pronto, tá bom Já tá bom de comida A gente não vai acabar a comida da gente É E vamos botar uma pista aqui, né? Peraí Eu acho que tá bom aqui não Acho que tem que ser aqui Aqui tá bom É E vamos botar a pista aqui Minha gente tem que comer tá pra ele Ele não Só tem um pouquinho de nada Um pouquinho? É Só um pouquinho Mas dá pra dar comida a ele, né? É Pronto, agora Vamos ver o outro dinossauro que tá lá É Ó, dinheiro, dinheiro Vamos lá Eu não sei qual é esse dinossauro Será que ele é do mar? Será? Ah, ele é do mar, Guel Dá com o sauro Ele dá com o sauro Vamos ver Uou Vamos dar comida pra ele Vamos ver como ele come Ele vai comer o peixinho Não 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 E agora vamos botar Ó o peixinho aqui E vamos ativar aqui o negócio de comida Aqui 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 É Ativar Eu vou provar Que a gente vai fazer a guerra épica Vamos lá Eu vou provar Que a gente vai lutar com o trinossauro rex Olha aqui, ó Olha ele aqui Mas não é agora É no final do vídeo Vamos recolher o dinheiro E vamos ver Aqui Eu vou mostrar uma coisa aqui Eu vou mostrar uma coisa aqui Eu vou mostrar uma coisa aqui Olha Uou Muito rápido Muito rápido Aqui, ó Aqui agora Vinte e nove Já sei o que eu vou mostrar o trinossauro rexinho Já sei, igual Bora Bora Comprimissão Bora Eu vou mostrar o trinossauro rexinho O trinossauro rexinho E tem uma super novidade É E o Pelé O Pelé É comum Então vou botar o nele O Lopassauro O dez Uou O Pelé Miminos Depois Ele caiu Vou continuar, Guel Cadê? Peraí, cadê? Ele é A missão Bora cumprir a missão Passa para qualquer hora E na PPP Uma vez Vou cumprir essa Com esse Com esse E com esse Ai, como é que a gente vai lutar Com o trinossauro? Então vou escolher só um Só pra gente Para o Miguel Fazendo zoada aqui, Miguel Vem cá, Guel Vem, joga, Guel A gente vai lutar aqui E Deixa eu ver Só pra poder participar Porque a gente vai ter que lutar com o rex E iniciar com o vídeo Vamos lá Vamos pra lutar Pra gente só cumprir a missão Então não vou lutar Vou desistir Isso, isso, isso É o veloce azul E o jacaré Então é o lagartixo Não, é o jacaré Larga fixo Jacaé Eu queria perder Mas se a gente ganhar A gente vai ganhar um tênis Então eu quero ganhar Eu quero ganhar um tênis Ah, ele perdeu É a minha vez agora Ah não, é a minha vez Eu já sabia disso Salvar, tem que sempre salvar Vou ganhar Ai, ganhei, Guel É, 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 é O lagartixo Ah não É o Pelé mesmo O Pelé Vou chamar ele de Pelé agora O Pelé, Guel Agora é a minha vez O lagartixo Ah não, foi tu Mas ele ia dar defesa Não, ele é o Pelé É, tu ganhou Só falta mais um Para eu ganhar Vai, Caio 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 Perdi Mas ainda tem Don Dinosauro Você é bem fofo É, é Porque ele come muito Tem que comer muito feijão É, é Ganhei Ganhei Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se quiser se divertir Se inscreve aqui Se quiser se divertir Se quiser se divertir Mas só ganhou dinheiro E não deu para gravar Mas vamos continuar E a gente já já Vai para a luta do Rex Então agora A gente vai Primeiro eu quero mostrar O meu salário que eu tenho Para ir para o Bair Esse aqui Esse aqui E tem outro Que estava dizendo Que tinha três Será o outro Deixa eu procurar aqui o outro Deve ter outro E também Eu liberei O cenário Cadê pra ele O cenário De batalha Não, não é esse O cenário De batalha O cenário De batalha Qual é o Engel? Acho que é esse Cenário de batalha 13 Aí eu vou poder ganhar Esses dois dinossauros Vamos ver Vamos lá Ah não Mas eles são muito fortes Eu não queria mesmo Vamos Agora para terminar o vídeo Vamos logo para o T-Rex Vamos lá É agora O grande momento chegou Eu só vou com dois men Eu só vou com dois men Eu só vou com dois men Eu vou lutar aqui A gente vai lutar agora com ele Para terminar o vídeo Então se inscreve Se inscreve Não Oi A luta épica Eu vou perder Mas eu tenho três Eu vou Um, dois, três Diz que ele só vai dar dois Ah, ele perdeu Ah, ele perdeu Um, dois, três Não, é um menino de dar pediu Mas eu tenho três Quase Um, dois, três, quatro Ganhei A gente ganhou o T-Rex Será que eu vou ganhar ele agora? Sim Uou O que eu ganhei? É o grande momento Será que está gravando? Eu vou conferir aqui Está gravando Vamos lá Está gravando Olha o dinossauro que eu ganhei Ele é super raro E 130 de lealdade A gente conseguiu o dinossauro raro Olha Olha Cadê? Olha Ele é raro Deixa eu ver Mas a gente também conseguiu E a gente conseguiu Isso aqui de graça Onde será que eu boto? Acho que eu vou botar aqui Do lado do dinossauro Que eu não sei o nome Vamos ver o nome do dinossauro? Claro É Bonitossauro Ele é bonito Está vendo? A gente conseguiu Eu estava lutando Para ver se eu conseguia Se eu conseguia Mas eu consegui Na hora que eu estava gravando E chegou a hora De acelerar isso aqui Para vocês A gente cumprir a missão Eu queria num vídeo Cumprir a missão diária Olha aqui no vídeo Eu vou botar aqui Receber Faça um carinho E o outro A gente vai completar A missão diária De novo Em todos os vídeos Que eu estou gravando de jogo A gente está cumprindo a missão diária Receber recompensas Vamos voltar Vamos voltar agora Uma decoração agora Para terminar Para terminar A decoração diária Vou botar aqui E vou vender Porque eu não vou querer Porque eu já tenho muito Completamos a missão diária Olha a missão diária Vamos ver Vamos abrir Gente Só isso E agora dá para incubar O outro dinossauro E agora dá para incubar O outro dinossauro Vamos incubar Bora Vou entrar para cá Acubar esse aqui Acubar por 25 E vou Incubar Esse aqui Por 50 Uhul E esses dinossauros Vou deixar para o próximo episódio Então Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve aqui Se inscreve aqui Bom galera Você está no meu canal Eu espero você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.